Concorda que o ponto Q, ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce? Nessa posição, ele já não está na altura máxima? Então, a altura máxima é o ponto de troca de movimento. Então, vamos lá. Questão 14. Gente, acho que está meio óbvio qual é a matéria, né? É só de olhar a figura. Ondulatória, beleza? Tem uma onda, isso daqui é uma onda. Olha a onda, olha a onda. Vamos lá. Uma corda elástica homogênea tem uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra é segurada por uma pessoa. A partir do repouso, com a corda esticada na horizontal, a pessoa inicia com sua mão um movimento oscilatório vertical. Vertical, então, sobe e desce, beleza? Com frequência constante, gerando pulsos que se propagam pela corda. Olha que legal, o movimento gerador é vertical, os pulsos se propagam na horizontal, tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente chama de onda transversal, porque o movimento da onda é transversal, perpendicular ao movimento gerador. Beleza? Após dois segundos do início das oscilações, tempo bastante importante nessa matéria, né? A configuração da corda encontra-se como mostra a figura. Beleza? Ele não deu? Nossa, que mancada. Vou ter que copiar a corda no campo de resolução e resposta. Represente com setas para cima e para baixo, para direita ou para esquerda, a velocidade vetorial instantânea nos pontos da corda. P, Q, R e S indicados no instante representado na figura. Caso a velocidade de algum deles seja nula, escreva V igual a zero. Tanta gente cai do cavalo nesse tipo de exercício, gente. E essa parte não é tão complicada. É só você entender que onda é uma informação que está sendo transmitida, não é matéria. Ai, Gabs, como assim? Por exemplo, esse pontinho aqui, ó. Vamos supor que eu pinte esse ponto de azul. Deixa eu pintar ele de verde, que eu já tenho verde pronto aqui. Tá bem? Pintei esse ponto de verde. Em algum momento esse ponto verde estará aqui? Não! Esse ponto verde não anda para a direita. Ele desce e ele sobe. Só, beleza? Mas a matéria não é deslocada para a direita nem para a esquerda. O que é deslocado para a direita ou para a esquerda? A informação sobre subir ou descer. Tá claro isso? Se eu quero descobrir a velocidade desse ponto P, se ela é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, é só eu pensar em qual é a informação que está chegando nela. Isso é muito louco. Fica muito mais fácil pensar assim. Primeiro, esse ponto P vai para a direita ou para a esquerda? Não! Porque ponto é matéria, beleza? E a matéria não vai se deslocar para a direita nem para a esquerda. Ok? Esse ponto P vai estar ou parado, ou vai para cima, ou vai para baixo. E dá uma vontade louca de falar que vai para cima. Não dá não? Quem aí tem vontade de falar que vai para cima, faz assim no Zoom e escreve eu no chat. A resposta não é para cima, tá bom? A resposta é para baixo. Sabe por que é para baixo? Porque esse ponto carrega uma informação. Esse ponto aqui. Qual é a informação que esse ponto carrega? Estar embaixo. Essa informação vai ser transferida para esse ponto. Vai ser transferida para esse ponto. E assim vai. Ou seja, quando passar um pouquinho de tempo, esse ponto que estava aqui passará a querer estar aqui. Essa foi a informação transmitida para ele, tá claro? A informação está sendo transmitida para a direita. Então, a informação de estar embaixo vai ser transmitida para a direita. Então, esse ponto P quer estar embaixo. Se ele quer estar embaixo, ele está descendo. Tudo bem? Então, a velocidade do ponto P aponta para baixo. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Com essa lógica. Responde no chat e faz com o dedinho aí no Zoom. Vocês conseguem ver a câmera. Fala para mim para onde aponta a velocidade do ponto R. Para cima. A informação que está logo atrás dele, ó. É acima de onde ele está, concorda? Essa informação aqui também, tá? Então, ele está tendendo a subir. Tá? Ele quer chegar aqui. Então, a velocidade do ponto R aponta para cima. Agora eu quero ver. A velocidade do ponto Q de queijo. é zero. É zero. Pensa só. Pensa no movimento, tá bom? A gente vai comparar com outra matéria. Concorda que o ponto Q, ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce. Nessa posição, ele já não está na altura máxima. Então, a altura máxima é o ponto de troca de movimento. Então, ele estava subindo e ele vai descer. Entre subir e descer, ele precisa parar em algum momento, concorda? O momento que ele para é no momento de máximo ou no momento de mínimo. Então, ele sobe, para, desce. É que nem quando eu jogo a bolinha para cima. Joguei uma bolinha para cima, ela sobe, para, desce. Como ele está no máximo, então, a velocidade dele é zero. Tá claro isso? E fala para mim, então, qual é a velocidade do ponto S? É zero também, porque a informação ainda não chegou sobre ele. Beleza? Nenhum pulso dessa onda chegou sobre ele ainda. Então, ele está parado. Não tem motivo para ele se mover. Tá bom? Só que quando ele começar a se mover, ele vai ter a tendência de se movimentar para cima ou para baixo? Para cima. Porque a primeira informação de onda que está chegando sobre ele, está acima dele, tá vendo? Então, ele vai ter a intenção de se movimentar para cima. Pegou a ideia? No momento, ele está parado. Mas, quando ele for se mover, ele vai começar a se movimentar para cima. Isso mata a primeira pergunta do item A. Né? Aliás, mata o item A inteiro. Exceto pelo fato de copiar, né? Não copiei. Vamos copiar? Não vou copiar, vai. Não precisa disso. Palhaçada, né? Palhaçada. Bom, espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho. Vamos para o item B agora. Item B. Calcule a velocidade de propagação em metros por segundo da onda nessa corda. Pessoas, qual que é a fórmula de ondulatório que você precisa saber? V igual? Lâmbida vezes F. Perfeito. V é a velocidade do pulso, beleza? É a velocidade da onda. É a velocidade de propagação da informação. Não é essa velocidade, não é essa velocidade, não é essa velocidade. É essa velocidade. Tudo bem? É a velocidade de propagação da informação. Lâmbida é o chamado comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? É a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Beleza? É essa distância horizontal aqui. Isso é um comprimento de onda. E FA, frequência. O que é a frequência? É o número de comprimentos de onda que eu consigo por período. Tudo bem? Essa é a ideia. Rolou uma dúvida aqui? Deixa eu ver. A única coisa que eu acho que o aluno está com o tempo de ficar desenhando. Não tem, né? Não tem mesmo. Tá bom. Vamos lá, pessoa. Se eu quero ver, eu preciso descobrir o Lâmbida e o F. E aqui tem uma treta, tá bom? Esse 4,8 não é um comprimento de onda. Vocês enxergam isso? Repara. Ele vai daqui até aqui. Um comprimento de onda é daqui até aqui. Outro comprimento de onda seria daqui até aqui, tá vendo? Então, se eu vou daqui até aqui, quantos comprimentos de onda eu tenho? Fala pra mim. Cadê? Cadê esse áudio? 1,5. 1,5. Perfeito, tá bom? Então, eu sei que 4,8, que foi dado ali, tá em metro já, é igual a 1,5 vezes Lâmbida. É 1,5 o comprimento de onda. Tá legal? Dá pra cortar a vírgula. Dá pra dividir por 3. Dá? Dá. 4 mais 8, 12. Dividido por 3 aqui vai dar 1, sobra 1, 18, 6. E aqui vai dar 5. Então, o Lâmbida será 16 quintos. Tudo bem? Ao invés de escrever 16 quintos, eu vou escrever 3,2. Pode ser? Gabs, como é que você fez essa conta tão rápida de cabeça? Mágica. Eu vou ensinar pra você a fazer essa conta rápida de cabeça dia 31 de janeiro. Beleza? E Lâmbida é comprimento de onda e comprimento de onda é dado em metros no sistema internacional. Beleza? Descobri o comprimento de onda, agora falta descobrir a frequência. A frequência é um pouquinho treta aqui, tá? Pessoas, pra descobrir a frequência, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que usar esses 2 segundos. Só que esses 2 segundos não é o período. Esses 2 segundos é o tempo que levou pra ficar nessa formação completa. Essa formação completa tem muito mais do que um período. Concorda? Ela tem daqui até aqui um período. Mais um período. Mais um período. Mais meio período. Tá claro isso? Então, são 3 períodos e meio. Então, eu sei que 3,5 vezes período é igual a 2. Estão comigo? Só que frequência é igual a 1 sobre período. Tudo bem? Se o período é 2 sobre 3,5, então a frequência é 3,5 sobre 2. É ao contrário. Tá bom? Pra quem tá meio perdido, ó. Vou usar o poder do digital aqui, ó. Período é 2 sobre 3,5. Beleza? A frequência é o inverso do período. Também conhecido como período de ponta cabeça. A gente faz assim, ó. Não funciona, né? Mas vocês entenderam. Então, vai ficar 3,5 em cima, 2 embaixo. E, portanto, a frequência é 3,5 dividido por 2. Que eu vou deixar assim. Não vou fazer essa conta, porque vai ficar feia. E eu vou ter que substituir aqui, né? Aí eu faço a conta aqui. Tá bom? Então, finalmente, qual que vai ser a velocidade de propagação dessa onda? Vai ser lambda, que é 3,2 metros, vezes frequência, que é 3,5 sobre 2. Tá bem? Lindinho, né? E é isso. Essa daqui vai ser a velocidade. Eu vou fazer essa conta aqui rapidão. As unidades de medida estão todas bonitinhas, né? Metros, segundos, tá bom. Tá aqui, ó. Esse cara corta com esse, dá 1,6. 1,6 vezes 3,5. Vamos fazer humildade? Vamos? 3,5 vezes 1,6. 6 vezes 5, 30. Vai 3, 18, 21. Ponho mais. 35, 0, 6, 5, 2 vírgulas. Então, a velocidade de propagação dessa onda é de 5,6 metros por segundo. Beleza?